O SBT definiu a próxima novela que será exibida na faixa das 21 horas e meia, substituindo a Usurpadora, a partir do mês de novembro de 2021. O título Se Nos Derãs e Nos Deixam foi o escolhido pela emissora de Silvio Santos. A produção está no ar na Univision, canal americano voltado para o público latino, e vem atingindo altos índices de audiências por lá. A trama é protagonizada por Maíra em Vila Nueva e Marcos Ornelas. Gabriela Spanik também faz parte do elenco, como Fedora Montenegro. Na novela, Gabi Spanik é uma mulher quase cinquentona, que se envolve com um homem muitos anos mais jovem que, sem que ela sequer tenha ideia, é filho de sua melhor amiga, o que causará muitos conflitos. E a personagem foi apenas um dos atrativos para tirar a atriz de casa após sete anos, e ela própria confirmou. Antes de estrear no México, onde deve ser a lançada em novembro de 2021, Se Nos Derã foi exibida nos Estados Unidos, justamente no período de verão, ou seja, antes da tradicional falseação, quando a TV americana investe em produções próprias e a disputa por audiência é ainda maior. A produção, exibida entre junho e outubro, em 83 capítulos, foi um sucesso e apareceu constantemente na lista dos programas mais vistos do dia entre os latinos, sendo assistida por 1,7 milhão de pessoas diariamente, segundo o Instituto Nelson. Foi líder isolada de audiência na faixa das 21 horas.